Esse vídeo é para você que tem dificuldades para dormir e que sofre de insônia e até mesmo você que toma medicações para dormir. Uma palavra forte e muito poderosa. E se você crer vai mudar essa situação, ela diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em pastas verdejantes. Que você tome posse dessa palavra. Ponha a mão do coração. E logo após dessa oração, feche os seus olhos e você vai dormir rapidamente. O Deus que tem poder te dará uma boa noite de sono. Senhor, eu quero rapidamente orar por esta pessoa que precisa de remédio para dormir e que tem dificuldades para pegar no sonho. Em nome de Jesus, todo estresse, todo sintoma de irritabilidade, toda insônia é uma ordem e é agora. Em nome de Jesus, eu ministro a cura sobre a vida dessa pessoa. Ela não precisará mais tomar medicações para dormir, porque o Senhor fará com que ela tenha uma noite de sono abençoado. Em nome de Jesus. Agora pode dormir. de Jesus. Agora pode dormir. de Jesus. Vamos lá. 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 Vamos lá.